A gente fala agora sobre a construção, na verdade, a inauguração do novo terminal rodoviário. Ontem, então, a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou o novo terminal de transporte público aqui da cidade. A partir de agora, o transporte coletivo não para mais na Praça Ramstebit, tá, gente? E sim, neste novo terminal que fica ali na Avenida Rosário Congro, em um dos barracões que pertencia à antiga ferrovia. E na manhã de ontem, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou um novo terminal de transporte público urbano. O galpão da antiga ferrovia, por anos, abrigou a empresa Citocal e agora passa a abrigar um novo terminal rodoviário. O chefe do executivo falou sobre a importante obra e o patrimônio que pertence a Três Lagoas. Realmente, mais uma obra sendo entregue, uma obra de restauração, um patrimônio que pertence ao município, que é um dos antigos armazéns da linha férreo, né, da antiga linha férreo. Onde era um barracão, como se diz, meio assombrado, olha o que se tornou no dia de hoje. Um terminal de embarque e desembarque com maior conforto a todos que utilizam o transporte coletivo. E tendo em vista que já está sendo utilizado pelo transporte do ônibus da saúde, a Campo Grande, a Barretos. Então, essa é a nossa meta, né, para podermos atender melhor a população. Olha, já dá para notar a diferença para quem vem aqui no novo terminal de transporte urbano, aqui em Três Lagoas, que é essas poltronas. Enquanto aguardam aí o momento do ônibus chegar, o passageiro vai aguardar aqui, ó, sentadinho, confortável. O terminal conta com banheiro masculino e feminino, banheiros para deficientes, uma lanchonete. E nos próximos dias, será instalada uma parte com som e TV, que está no projeto. Toda essa região da esplanada da NOB passa por restauração. Nos últimos anos, a Prefeitura tem feito a reforma de prédios antigos e construindo novos empreendimentos, como a Feira Central e o novo camelódromo, que está em construção nesta área. A Prefeitura finaliza, inclusive, a pavimentação da Avenida Custódio Andrius, que passa pela Via de Servidão, por onde passavam os trilhos da ferrovia. Realmente, as obras houve um retardamento por conta das fortes chuvas, que não foram poucas, né, mas agora já pegaram, retomaram com seus devidos focos e no pleno vapor, como você diz, né, ver se até o final do ano nós estaremos entregando a Custódio Andrius com iluminação, com a ciclovia que vai ser na parte da calçada. Então, para poder desafogar tanto ruas importantes e avenidas também, e interligar e fortalecer o comércio em diversos outros bairros. Obrigado.